Música 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 Jantá kê ból pháki, já chilota gailo cholê roi Jantá kê ból pháki, ámii shudhu roi nubakki Amaar ból pháki, ámii shudhu roi nubakki Amaar ból pháki, amaar ból pháki, amaar ból pháki, amaar ból pháki E então tira dê na xadra, amarei me lhe cheio jara E então tira dê na xadra, kothá é tira, kothá é tira E aí a xadra, amarei me lhe cheio jara E aí a xadra, amarei me lhe cheio jara Amém. Amém. Amém.